Não adianta nada ficar julgando, comparando como que é o seu autoconhecimento, analisando o tamanho do medo. Cara, só olha o medo aí. Só fica olhando o teu medo, sem nomear, sem nada. Só fica assistindo, cara. Ele não vai te desintegrar, ele não vai te fazer nada. E você também não precisa fazer nada com relação a ele. Só fica olhando ele. Fica olhando. Sem qualquer tentativa de tirar ele, aplacar ele, fazer ele parar. Só vai olhando. Cara, não tem nada que forçar, parar o pensamento. Deixa subir tudo. Deixa subir toda a forma de pensamento, toda a forma de emoção. Só senta aí com você e observa tudo isso, cara. Mas nada, isso aí não vai desintegrar você, não vai te levar à loucura. Vai te levar à loucura se você tentar fugir disso, se você tentar reprimir tudo isso que está vindo. Deixa vir e observa. Só observa. Não julga, não reprime, não rebate. Só assiste. Só assiste. Se precisar, pega um caderno aí e escreve o que você está vendo, para fazer um fio terra. Mas é melhor nem fazer isso. É só sentar e olhar. É só olhar. Eu sei muito bem o que você está atravessando. Eu e o Deca compreendemos isso plenamente. O maior medo que a mente vem nesse momento é de que você vai ficar louco. De que você vai fazer uma loucura. É bem provável que, inclusive, ela passe ideias de suicídio na sua mente. Para quê, cara? Precisa compreender essa estrutura. Ela está sendo vista. E ela tem consciência que se você compreender a totalidade da estrutura dela, que é medo. Por isso que ela joga um monte de medo em você. Para você se identificar com o medo e tornar esse medo mais duro ainda. Mas se você observar o medo sem fazer nada, o próprio medo vai dissolvendo. É como você colocar uma pedra de gelo, cara, no sol. Só que a mente quer botar a pedra de gelo para a geladeira, cara. Para o seu coração não aquecer. Então só observa, cara. Tudo que a mente fala, todos os medos. Você vai delirar, vai suar, vai ter caganeira, vai ter diarreia, vai ter ranger de dente, vai dar insônia. Mas tudo bem. Não briga com nada disso. Só olha. Vai olhando. Tem a consciência que esse observar sem escolha vai dissolvendo toda a estrutura. Autoconhecimento, na realidade, é medoconhecimento. A única coisa que nos entrava, que nos limita, que nos faz ficar preso a várias citações, é o próprio medo de observar e compreender o medo. Então tem que deixar subir todo esse medo porque ele está se revelando. Isso que é a revelação. É revelar o medo para ter a compreensão dele e não mais ter afetação do medo. Só isso produz maturidade. Maturidade é a capacidade de não ser mais afetado pelo medo. De não mais reagir com uma estrutura de medo. Então o medo está subindo, não para te destruir, mas para te libertar. Desde que você consiga sentar e observar. É isso que é a simbologia do Cristo preso na cruz. Ou seja, a sua mão não ter como pegar nada, os seus pés não ter para onde ir. Simplesmente ficar sentado e observar. Ora, alguém que está crucificado não tem como fazer nada, não tem como reagir. A única opção que tem é assistir o medo e dizer, meu, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É só isso. É observar para você saber o que é que o medo sempre fez com você. E que continua a pedir que você faça. Na observância do medo, você percebe que atrás do medo, uma forma de dependência psicológica está se escondendo. Então sobe e você toma consciência dessa dependência psicológica. Imediatamente a mente cria um medo de você se ver sem esses objetos dessa dependência psicológica que lhe foi apresentada. E aí tem que estar atento a esse medo que vem dessa possibilidade de perda dessa dependência psicológica. Quanto mais você vai olhando, mais vai sendo revelado da estrutura inteira. E você vai vendo o quanto que nós somos insuficientes psicológicos. Como que a gente está preso a uma gama enorme de ideias que produzem medo, que produzem dependências, que produzem apegos. E você vai vendo nesse aprofundar do olhar sobre o medo, que o maior medo mesmo é de se ver só com essa insuficiência psicológica. Então não adianta fugir do medo. Ao contrário, é perder o medo de olhar para o medo. E querer mesmo ter uma percepção total desse medo. Não pode ser meia boca. Não pode ser meia foda. Não, não, cara. Tem que ser uma totalidade de percepção. Só a total percepção da estrutura do medo é que poderá nos dar a libertação do medo. E na libertação do medo, a libertação de qualquer forma de apego. Qualquer forma de dependência. Só então nós podemos saber o que é a felicidade produto da liberdade da mente. Sem a compreensão do medo, não há a mínima possibilidade de nós nos libertarmos dessa mente calculista, dessa mente autocentrada, dessa mente interesseira, egoísta, insensível, fechada em si mesmo, excessivamente preocupada com suas situações, excessivamente preocupada, apegada a situações, pessoas e ambientações, aonde ela nutre a ilusão de segurança. perceba que no momento de medo, vê se você consegue enxergar outro ser humano em volta de você, vê se você consegue escutar o que o outro ser humano fala. No momento do medo, a gente se fecha por completo, parecendo até não ouvir a si mesmo. A gente fica numa bolha, que é esse egocentrismo, que é uma mente presa no cálculo. E isso só é possível se libertar através da observação sem qualquer forma de resistência, sem qualquer forma de escolha, de resultados. É um soltar-se completamente a observação do medo. Sei muito bem o quanto que é difícil, principalmente essa carga primal do medo, quando ela vem nas suas primeiras fases, e você não está ainda, vamos dizer, entre aspas, acostumado a observar o medo, o quanto que é difícil, tamanha que é a carga de ansiedade produzida, ou como que o corpo fica inquieto. Isso é bastante difícil. E isso é causado por causa da nossa insuficiência psicológica, que está condicionada a sempre sair correndo atrás de alguma forma de fuga do medo. Ela nem tem a ideia de correr para ter uma compreensão do medo. Não, ela quer simplesmente acabar com a inquietude, com o sofrimento produzido pelo medo. Então, a tendência nossa é muito forte de querer correr para um livro, de querer correr para um áudio, de querer correr para um vídeo qualquer, para um guru, para uma instituição, para um grupo organizado, para um sistema de crença organizado, ouvir o que uma outra pessoa pensa a respeito, ao invés de sentar com isso e compreender isso. Ora, se nós continuarmos nesse movimento de fugir do medo, e sempre recorrer a doações psicológicas de terceiros, nós nunca vamos descobrir uma suficiência psicológica dentro de nós, que faz com que a gente seja uma luz para si mesmo. Não tem como despertar essa inteligência libertária, que vê o falso imediatamente, instantaneamente. Por isso, nem cria a ilusão de se apegar no falso. Tem sempre uma ação correta. Então, é difícil, por isso que a gente fala nos nossos áudios, isso aqui é para homem e mulher de saco roxo, porque a maioria vai querer correr atrás de uma pílula mágica, de um mestre mágico, vai querer correr até para canalizações de seres em outra dimensão, que vão produzir para você uma ideia de como sair da pessoalidade, como sair dessa estrutura que é cálculo, que é medo, que é incapacidade de comunhão, que é incapacidade de ver beleza, que é incapacidade de saber o que é liberdade e o que é amor.